Brasília, o coração do Brasil. 1986. Deputada Federal, boa sorte minha filha, você vai precisar. Vou precisar mesmo, mãe, mas o povo há de ver em mim a sucessora política de JK. Pedro! Quatro anos depois voltei, eu era feliz em Brasília e não sabia. A vida aqui é muito mais fácil, meu amigo Severino. Pois seja bem-vindo, Pedro, estamos felizes aí com a sua volta. Seja bem-vindo. Em 1990, com a primeira eleição direta para o governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, PTR, foi eleito governador, tendo Márcia Kubitschek como vice-governadora. Agosto, 1992. Para onde você está indo? Todo de preto e essa cara pintada, Roberto? Ah, vou. Estou indo para uma passeada com os meus amigos, entendeu? Vamos mostrar que não estamos nada satisfeitos com esse presidente Collor, não. E por que esse visual? Ah, é que o presidente Collor pediu que todos fossem às ruas domingo, dia 16, vestindo verde e amarelo em apoio a ele. É, é isso mesmo, mas nós resolvemos ir de preto, entendeu? Para mostrar que não apoiamos, estamos é de luto. Os jovens de Brasília foram às ruas, mostrando interesse nos rumos da política do país. Em 2 de outubro de 1992, o processo de impeachment foi aberto no Senado e Collor deixou a presidência interinamente. Dia 29 de dezembro, ele renunciou, abrindo espaço para seu vice, Itamar Franco. Mesmo com a renúncia, o Senado prosseguiu com o processo, que lhe tirou o cargo e o deixou inelegível por oito anos. 4 de fevereiro de 1996, morre Sara Kubitschek, aos 87 anos de idade, de parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi enterrado no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Agosto de 2000. Vô! Eu ouvi agora na Rádio Nacional que a Márcia Kubitschek morreu em São Paulo. É, Roberto, eu também ouvi. Fiquei muito triste. Ela teve falência múltipla dos órgãos, provocada por insuficiência renal e hepática. Disseram que não houve tempo para um transplante de fívia no meu filho. Pois é, e ela vai ser enterrada aqui em Brasília, ao lado de Dona Sara. Eu vou a esse enterro com certeza. Atos Bulcão, pintor, escultor e arquiteto. Um dos mais importantes artistas brasileiros modernos colaborou em projetos do arquiteto Oscar Niemeyer e realizou vários projetos em Brasília, como painéis de azulejos e vitrais para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, para o Palácio do Itamaraty, Teatro Nacional Cláudio Santoro e Universidade de Brasília. Morreu em 2008, aos 90 anos, em Brasília, cidade que escolheu para morar. Roberto Borlemax, artista plástico, um dos maiores paisagistas do século XX, projetou o paisagismo para o eixo monumental de Brasília. Faleceu em 1994, no Rio de Janeiro, aos 84 anos. Nacional, esperança renovada no ar. Você ouviu Brasília, o coração do Brasil. Sara Luísa Gomes de Souza Lemos foi Sula Civiles. Bete Begonha fez o papel de Márcia Kubitschek. Personagens fictícios, Severino, interpretado por Carlos Moreira. Maria, interpretada por Luísa Inês Vilela. Pedro, interpretado por Edson Neri. Roberto, interpretado por Célio Antônio. Narradora, Márcia Dias. Apresentador, Murilo Carvalho. Sonoplastia, Messias Mello e Marcos Tavares. Produção e direção, de Artemisa Azevedo. Gracias. Tompla, Ind riskável. E o mesmo feminino chance Arbeitsanás. Presente investimento em paz. Você já padrou protagonista. Apoyo sat as humanidades. Quando o mesmo Eng läcopando, ustersig painfulケ olar. E o mesmo feminino decovery, O que é isso?